Sempre soube cozinhar Quando ficou acabada Fus todas as iguarias E todos os condimentos Onde não faltava orégano Os tomados e os pimentos Pus a fio e pus a raia E várias espécies de peixe Pus batatas à rodela Pus salgado e o azeite Para ficar mais saborosa Pus também ameijazinhas E como é habitual Pus também duas jardinhas A chaputa era algarvia Havia de tudo um pouco Outras eram de Setúbal E até falavam charroco Por isso a partir de agora Que nunca falte o peixinho Seja algarvio ou espanhol É preciso é ser fresquinho A chaputa era algarvia A chaputa era algarvia